Vamos fazer um passeio dentro de TAPES com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Durante todo o final de semana ocorre a sétima mateada em homenagem ao dia do motociclista na Praça Rui Barbosa, bem no centro da cidade. Convite seus amigos, família e vem para a praça prestigiar esse belo evento, que contará com shows e diversas atrações. Nesta sexta-feira na Plant Dance tem mais uma super festa, com os melhores DJs tocando todos os ritmos. Elas liberadas até a 1 hora e eles somente 15 reais até a 1 hora. Confirma e vem! E no Parador Pub tem a Social do OTA e uma festa para reunir amigos, curtir e dançar músicas que marcaram uma geração. Então convide seus amigos e vem curtir uma noite de volta aos sons que marcaram os anos 2000. Vem para o Parador e prestigie uma noite que vai te trazer muitas lembranças. Já no sábado no Parador Pub tem aquele showsaço com o dinarte e cavaleiro, fazendo som acústico passando por vários clássicos do country, rock nacional e internacional. Já no sábado no sindicato tem mais um bailão, Comigo Santos e Banda Solo. Mulher até a meia-noite não paga ingresso. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. E no domingo será realizada a primeira Conferência Municipal do Poço de Terreiro, a partir das 14h na sede do Apito de Ouro. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita!